Eu descobri uma coisa. Soldier Boy. Como é que ele era? Olha, ninguém é só mal. Pra onde os russos levaram essa... super arma? Queremos saber qual era a do Soldier Boy. E por que esse interesse no Soldier Boy? Queremos saber a verdade sobre o Soldier Boy. Mataram o Soldier Boy. O quê? Quem? Os russos. Eles tinham algum tipo de arma ou dispositivo, não sei. Isso é impossível. Não, nós vimos. Nós vimos. A gente tava na Nicarágua. Em 84, porra. Mas eu não vi acontecer. E o mais idiota de todos... O que você acha, pólvora? Vamos dar um 4 de júlio pra eles? Vamos nessa, Soldier Boy. Soldier Boy. Só que não é qualquer um. É o Soldier Boy. Ele vai me matar. Ele vai matar todos nós. Mas... Você matou a minha família. Qual delas? Amigo... Você se acha forte. Está usando uma capa. Você não passa de uma imitação barata. Já viu a história de Soldier Boy? Você quer contar pro mundo que o Soldier Boy, o herói dos heróis, ressuscitou da porra dos mortos e veio explodir Nova York? É sobre um garoto pobre das ruas da Vila Délvia. Ele descobre que tem poderes incríveis que combinam com seu coração de ouro. Tudo mentira. Ou as mulheres estão se aproveitando de você ou têm medo de você, mas nenhuma delas gosta de você. Eu não quis ferir entre as pessoas. Eu te amava. E o que foi que eu ganhei? Foi esquecido. Eu odiava você. Todos odiavamos. Eu não tenho nada. Ele dizia que eu era uma decepção. Fraco? Eu sou você. Eu sei. Você é uma puta decepção. Vai se fudendo, esgraçado! A minha própria equipe me fudeu. Eu não sou um homem mau.